Neste novo mundo, são todos em paz, pra quem é de paz, pra quem serve a ordem, venha com o estar. Boa noite, cidadãos. Boa noite. Hoje vivemos um tempo de glória, onde finalmente alcançamos a justiça. Hoje, alcançamos a sociedade ideal que os bons sempre buscaram. Claro que essa busca árdua enfrentou desafios. Assim surgiu a nossa ordem do bem, que eu represento. Hoje, o povo pode viver em paz, andar calmamente por nossas ruas, ter acesso a informação de confiança. Sabendo discernir o bem do mal, a população celebra em paz a manutenção deste novo mundo. E hoje, para os 2030, inauguramos o nosso Museu de Grandes Novidades. Nunca é tarde pra voltar atrás e buscar o que esqueceu. É isso que eu vejo. As árvores têm gás diverso, com espada a rede, lava os desertores, quando morte, tanta morte, tanta guerra. Nunca é tarde pra voltar atrás e buscar o que esqueceu. Nunca é tarde pra voltar atrás e buscar o que esqueceu. Nunca é tarde pra voltar atrás e buscar o que esqueceu.